Agora eu quero saber, se mentir, eu vou falar, como que vocês se conheceram? Oxi, mas isso é aberto pra todo mundo. Ele respondeu um story do cachorro, ele falou, hum, tem um cachorro igual o seu. Amiga, fala uma pressa. Repete. A gente se conheceu no direct, ele falou, hum, tem um cachorro igual o seu. Aí vocês combinaram de ir lá pro Carlinhos Maia. Não, a gente se encontrou lá do nada. E foi depois de muito tempo que eu tinha falado com ela. Não. Não, lá ainda não. Assim, Gabi, eu mandei a mensagem. Foi na live do Lucas. Depois do Carlinhos já tinha rolado o negócio. É que assim, o que acontece? Eu mandei a mensagem pra ela, acho que era junho, sei lá, maio, por aí. Maio, eu acho que, não lembro. Foi tipo no começo do ano. Antes do... Bem antes de conhecer pessoalmente. A gente chegou a conversar um pouco, depois a gente parou. E aí, por coincidência, a gente se encontrou lá em... Foi em Sergipe, né? Sergipe, que foi a live do Lucas. E aí lá a gente, tipo, se conheceu pessoalmente e tal, não sei o quê. Mas não rolou nada. Mas é aquela coisa. Saiu um insight de fofoca. Que a gente estaria junto, sem mesmo ter ficado. Tá ligado? Esse dia a gente ainda não tinha ficado. É por isso que eu sento logo antes, pra não ter problema. Quando sair, já tá sentado e... Mas aí o que eu falei pra ela, na hora que ela me mostrou, porque saiu no reflexo do vídeo e tal, não sei o quê, a minha foto. Ou o meu rosto. E a gente dormiu na mesma casa aquele dia, porque tinha vários influencers. Não, 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 não. Mas não rolou nada. Brincaram de gato Mia. Gato Mia. Tô sabendo. Dormimos no mesmo quarto, Gabi. Ela dormiu na cama de casal, dormiu na cama de solteiro, porque não tinha outro quarto. Tem uma cama ali, se você quiser dormir. Mano, e fala. Amor, pode falar. Eu não dei uma ideia nela ali. Gente, será que eu sou muito fácil? Não é fácil, Gabi, mano. Eu ia falar, tem uma cama aqui. Se você não dormir aqui, eu vou cortar teu pau fora. Mas é porque ela não falou isso, mano. Se não tinha ido. Aí você não deu uma tentadinha, assim. Pode falar, mãe. Eu falo o que eu fiz aquele dia. Não, mas eu também não dei abertura. Não, sim. Pra você deitar na minha cama. Mas eu tentei alguma coisa com você. Mas ele queria lá no fundo, né? Ela não sabe disso. Nunca vai saber. Você vai falar aqui. Óbvio que eu queria. Porque assim, o que acontece? Mas eu sou mais assim. Eu vou indo aos poucos, sabe? Eu não vou, tipo, com muita sede ao pote. Eu quis conhecer ela primeiro. E aí, tipo, quando a gente voltou pra cá, foi quando a gente ficou, tá ligado? Tipo, que aí realmente... Vocês acham que esse boato de vocês... Facilitou demais, mano. Saindo... Deu um empurrãozinho pra vocês. Pra caralho. Pra mim foi. Porque olha a minha estratégia. Eu cheguei pra ela... Estratégia. Eu cheguei pra ela. Assim que ela me mostrou, no site que tava no Gossip lá, ela falou assim... Guilherme. Ela me mostrou. Eu falei... Agora foi. Agora tem o que fazer. Eu ainda falei. Eu falei... Guilherme, eu vou falar que a gente não ficou a ele. Não faz isso, porque você vai sair de mentirosa. Não, não, não. Amor, eu não falei isso. Eu não falei, amor. Não falei... Não. Amor. Amor, não. Eu cheguei... Não, eu vou falar a real. Eu cheguei e falei assim... Catê, se você comentar, você vai sair como mentirosa de uma coisa que não aconteceu. Você tem algum B.O. aí? Óbvio que não. Se vocês não tinham ficado, ela ia falar... Quem ia acreditar, Gabi? A verdade dela, amor. Mas ninguém ia acreditar, mano. Porque meu rosto tava ali já. Eu peguei e falei assim, mano... Não, mas vocês não tinham ficado. Ela só ia falar que não tinha ficado, não é? É, mas ninguém ia acreditar, gente. Tipo assim... Mas quem tem que acreditar é ela. Concordo. Mas espera. Ai, lembrei de um negócio. Espera. Ai, nisso eu peguei... Do meu ex. Você me mandou a mentirosa. Eu fiquei em pânico aquela vez. Eu no meio do mar. Sem sinal. Seis horas depois eu vou olhar o negócio. Saiu no fundo da rola. Quem é esse homem? João Zoli e KT. Ah, você me falou. Estão brincando e não sei o quê. Aí ela... Amiga, pelo amor de Deus, eu nunca nem vi esse menino. Quando vocês falaram disso, vocês falaram pra mim. Lá no Rio a gente tava. Foi muito engraçado. É como as notícias são. Então é uma coisa que não é verdade. E ela foi lá e desmentiu. Tudo bem, mas aí vai... Não tinha nada a ver. Nunca tinha nem visto o menino e, tipo... Calma, gente. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Eu falei que foi uma estratégia, mano. Eu peguei e falei. Conta a sua estratégia aí que eu vou mijar. Tá. Eu gosto assim. Quando a apresentadora sai no meio do rolê. A gente chegou... É pra falar mesmo, Gabi? É. Bom, gente. Seguinte. Gabi está mijando agora. Tá. É só o chorinho. Cara, seguinte. Amor, é sério. Você sabe. Eu não falei isso nada, tipo assim. Ah, não sei o quê. E a gente pode ficar. Amor, então desculpa. O meu subconsciente entendeu isso. Então, seu subconsciente. É o que você queria entender. Aí eu peguei e falei assim. É, você tem... Eu acho que você falou. Não, eu perguntei. Você tá ficando com alguém? Você tem algum... Tipo, tá com algum rolo? Porque se você tiver, eu vou lá e falo. Eu... Deixa que eu comento. Porque eu não quero, tipo, mano... Que isso é mentira. Você tomou sol? Tá bronzeado? Tomou sol hoje? Foi no futebol. É, é isso. Tá bonito o bichinho? E aí eu peguei e falei exatamente isso. Eu falei. Mano, se você tiver com algum rolo, deixa que eu falo. Porque, mano, eu também quero desmentir isso. Mas, enfim. Acabou que não rolou nada. A gente não falou nada. E ficou saindo o site de fofoca umas três vezes no dia. Porque depois a gente foi pra uma praia em dez pessoas. E aí saiu nós de novo lá. E aí a gente chegou em São Paulo. E aí você, no dia seguinte, segunda-feira, eu dei bom dia. Falei, bom dia, Catela. Bom dia. Bom dia. Aí eu virei e falei assim... Você vai fazer alguma coisa hoje? E ela falou. Não, vem jantar aqui em casa. E aí eu fui. Exato. Esperta, né? Já saiu no site de fofoca. Não queria que saísse mais nada. Exato. Falei, vem aqui em casa. E foi aí que a gente ficou a primeira vez. Exato. Só ficaram? Só. Ai, gente, eu acho que eu sou muito fácil. Não, não tem... Gabi, ó, vou te falar uma coisa. Esse negócio, tipo... Ai, sou muito fácil. Não. Não, mas eu adoro ser piranha. Porque eu sou uma piranha do ganho. Ah, então ótimo. Pensa assim. Eu amo ser piranha. Sabe por que eu namorei onze... Onze vezes na minha vida. Não, porque eu quero falar assim... Do meu cabelo aos trinta e dois. É que às vezes parece que a gente... Você... Gente, muitas pessoas ficam com esse negócio na cabeça. E você... Ah, não ligo, não. É exemplo pra mostrar isso, mano. Já dizia, Gabi. A Pathy quebra barraco. Eu dou pra quem quiser que a porra da buceta é minha. É minha. É isso. Mas tá certo, mano. Deu vontade de bater o foda-se. Por isso que eu não tô namorando. Não, não tem nada a ver. E eu acho ruim, sabe? Quando sai qualquer... Primeiro que eu odeio que saia qualquer coisa minha em site de fofoca. Quando... Mas tem creme aí. Não. Quando... Tem creme aqui? Me empresta. Antes de eu ficar com a pessoa. Essa mulher tem tudo. Porque eu acho que já... Aquilo ali já acaba gerando uma energia e o negócio não dá certo. Exato. Entendeu? E aí eu acabo levando em casa. E aí deu certo e virou um namoro. Virou um namoro. Namoro. Pois é. Que seis meses... Se passaram. E vocês vão morar juntos, né? Não. Tipo assim, ó. Eu quero. Quero pra caramba, mano. Né, amor? Eu quero. Você sabe o quanto eu quero. Você não quer não, KT? Não, eu quero. Não. É que... Eu não sei. A gente nem viu a pé ainda. É, a gente tem que ver essas coisas, tá? É porque... O que acontece? A gente tá com um projeto... A gente foi convidado pra um projeto que, inclusive... Power Couple. Não, não. Não é isso. Não. Todo mundo morre aqui. É só reality, gente. Não é só reality, não. Inclusive, ó. Falou... É... Eu quero aproveitar isso pra falar justamente isso. Porque o Léo Dias falou hoje que eu tô de stand-by da fazenda. E quem... Mano, eu tenho amigos que já foi da fazenda e tal, não sei o quê. Gente, seguinte. Stand-by fica confinado. Vocês vão ver aonde... Mas, gente, olha lá. Tem vários nomes aí que não estão confinados ainda. Mas ninguém foi confinado ainda. Mas quando estiver, vocês vão ver que eu não tô. Eu tô com... A gente foi convidado pra um projeto. Inclusive, fora do Brasil. Então, tipo assim... Só que eu não vou falar o que é e nem aonde. Eu quero fazer a surpresa. Né, amor? Vai ser bom. Pra caramba. Tem que ter um casal pra ir? Não. Não, mas eu gostaria. Vocês não querem me levar? Não, amor. Você não entendeu? É porque ela queria ir. Eu entendi. Eu gostaria que ela fosse. Se fosse casal também, a gente arrumava, né, Gabi? Ah, não. Ele já tá ali, ó. Ah, então vem. Ele vai comigo. Onde eu assino o contrário? Então... Eu vou te indicar. Me indica. Vou te indicar. Então, em breve, eu, KT e o Gui vão participar de um negócio. Aquela, sim. Já tá falando. Já tava lá.